Estamos aqui com o nosso amigo Carlos Moura Brancos. Queremos saber dele como ele está vendo essa nova opção noturna aqui na cidade de Bochorel do nosso amigo Joaquim. Primeiramente, Reinaldo, é uma satisfação muito grande em poder participar da inauguração do bar, lanches, chap-chap, drinks de propriedade do senhor Joaquim Oliveira, mais popularmente conhecido como Quinka. De família tradicional em nosso município, da família Oliveira. E é mais uma opção para o jovem, para o povo de Bochorel, poder curtir a sua noitada aqui no chap-chap drinks. Você, Reinaldo, que é daqui de Bochorel, nós que somos daqui dessa terra, nós temos que elogiar e participar desse evento, dessa inauguração, que é uma satisfação para nós de Bochorel.